Ministro, vamos agora conversar com a rádio Gaúcha AM de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Leandro Stout. Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Leandro. Como estão todo mundo aí? A gente tem um problema aqui em Porto Alegre, o senhor conhece bem a situação, nas emergências. No verão, a situação está bem complicada, com o triplo da capacidade em termos de ocupação em hospitais como clínicas, Conceição. E a perspectiva para o inverno, mais uma vez, ela é muito ruim, porque até agora não há uma previsão de abertura de novos leitos, de novas vagas em emergência. De que forma o Ministério da Saúde vem acompanhando isso e o que pode ser feito? Nós escolhemos Porto Alegre como uma das sedes do SOS Emergências, exatamente por conta dessa situação, Leandro. O Hospital GHC, o Grupo Hospitalar Conceição, é o primeiro dos hospitais escolhidos, que é um hospital federal. Para você ter uma ideia, antes do programa começar, nós tínhamos, em média, 200 pessoas por dia internadas em locais não adequados no pronto-socorro. Essa média já reduziu pela metade nesse um mês, dois meses de programa. Mas nós precisamos, sobretudo, não tanto de leitos, lógico que precisamos de leitos também, mas, sobretudo, inaugurar as UPAs 24 Horas, não só na cidade de Porto Alegre, mas na região metropolitana. A inauguração da UPAs 24 Horas em Novo Hamburgo, que foi a primeira do Rio Grande do Sul, em novembro do ano passado, já foi um passo nisso. Nós estamos para inaugurar a UPAs 24 Horas em Porto Alegre. É fundamental que esses serviços sejam inaugurados, tem vários, mais de 20 sendo construídos no Rio Grande do Sul nesse momento, sejam inaugurados na região metropolitana, exatamente para desafogar a lotação nos prontos-socorros. Uma outra ação fundamental, Leandro, é que o nosso estudo mostrou que até 35% dos casos de passagem pelos prontos-socorros na região metropolitana de Porto Alegre estão relacionados aos acidentes de carro e de moto. E todos os nossos dados mostram que os estados que apertaram a fiscalização da lei seca, impedindo que as pessoas que têm bebido venham a dirigir, ou que as pessoas dirijam sem habilitação, no caso de moto sem capacete, sem habilitação específica para moto, foram exatamente os estados que conseguiram reduzir o número de acidentes e o número de internações. Então, a ação mais efetiva, com o envolvimento da Polícia Militar, Polícia Civil, Departamento de Trânsito, o apoio que vocês têm dado, a Rádio Gaúcha, todo o Grupo RBS tem dado também em relação à divulgação da lei seca, é fundamental para que a gente reduza o número de acidentes e com isso também reduz a lotação dos hospitais. Leandro, você tem outra pergunta? O ministro falou das UPAs que estão sendo construídas. Quantas dessas UPAs que estão com projeto ou em construção devem ficar prontas já neste ano de 2012? Nós temos já duas UPAs inauguradas no estado do Rio Grande do Sul, nós temos 43 UPAs em construção, dessas 43, 30 foram conveniadas ainda em 2009 e 2010. Essas que nós temos a expectativa que das 30, pelo menos metade delas venham a estar em funcionamento já ao longo do ano de 2012. Agora, o Ministério da Saúde tem pressionado muito, tanto os estados quanto os municípios, para que se acelere a execução dessas obras, porque elas são fundamentais para atender melhor a população mais perto de onde elas vivem e para reduzir a lotação dos hospitais.